Eu não aguentei, desculpa. Você vai pra onde? Peraí, peraí, meu príncipe. Você fala inglês? Um litro. Ah, um litro. Um litro, adorei. So, how do you do? Ó, eu não vou entrar nessas palavras, porque eu vim aqui pra ajudar eles. Eles estão com um problemaço. Cara, mas o problema deles é de pobre, com certeza. Eu acho que a gente podia brincar com uma coisa, assim, mais rica. Pensei de a gente brincar de Palácio de Buckingham. O que é isso? Então, é assim, você me mostra seu Big Bang. Hã? E aí eu viro sua princesa na hora. Tá. Para, Jéssica. Você sabe que eu tô namorando agora, né? Ai, para, Pasquale. Tô namorando nada. Você pega geral que eu sei. Não, mas eu tô diferente agora. Eu mudei. Agora eu sou um homem comprometido. Tá, vou casar. Melhor ainda. Até porque tem tudo a ver com Royal Family, isso, entendeu? Traição, escândalo, nudes viralizando assim pelo mundo. Vai, vamos fazer umas fotos. Fazer o quê? Vamos fazer umas selfies. Vai, chega juntinho. Não, vamos fazer um som. Vamos fazer um som. Ai, tá, vai. Sit down. Vai, vai. Mais pertinho assim. Vamos fazer uma foto igual. Não, foto... Para, Jéssica. Vai vazar esse selfie aí. Aí eu tô frito, né? Você sabe? Cara, não tá. Pensa na família real. Escândalos. Anos e anos de escândalo. E eles continuam ainda mandando na Inglaterra, cara. Uma verdade. A família real faz o que quer. Eles podem fazer tudo o que quiser. Inclusive, eles não pagam imposto. Ah, então, eu tive uma sacação aqui. Eu vou aproveitar, vou sair... Ah, eu te ligo, hein? Depois a gente... I call you. Ah, me pega no call you. Me pega no call you. Pode deixar. A gente se fala. Beijo. Nossa, prima, você tá a mesma coisa, né? Não muda. Aham, gato e gostoso. Não, não. Botando homem pra correr de você. Escuta aqui, garota. Você não tem um monte de motelzinho pra tomar conta lá no Lins, não? É que eu tô em expansão, sabe? Eu tô procurando um terreno pra abrir um motel aqui no Meyer. Acontece que o Meyer é muito pequeno pra nós duas, meu amor. Nossa, mas você não ocupa espaço nenhum. Olha, só não dou um tapa no meio da tua cara porque tu entrou agora. Não, porque você não dá altura. Se teu braço chegar aqui, não chega nele no meu pescoço. Tá? Dá licencinha que eu vou falar com o Pasquale. Vai falar o quê? Que isso? Vou falar uma coisa íntima. Intimidade nossa. Ah, tá. Vai dizer agora o quê? Que tem alguma coisa com ele? Te... 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 Gente, quando gagueja, é porque é mentira. Eu te conheço. Não é, sua lo... Louca! É mentira, sim. Você quer saber de uma coisa? A gente tá ficando. Eu tô ficando. Eu vou arrancar esse teu mega ré pra tu deixar de ser barulho. O meu mega ré é empopopopopoportado. Empoportado de onde? De madureira, né? Só se for. Ai, ai! Sim! Não é, não é, não o que pode chegar. Tem, tem, tem. A Austin takes the world of all things-in-atore. Se cá, eu achava que briga de galas, tava proibida, mas já vi que galinha é liberado. Teu filho, Valdomiro, o Paulo Gustavo, não está hoje na gravação. Graças a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, Dona Elzinha. Bom você chegar, porque eu queria mesmo conversar com você. Estou precisando de um imóvel. Não vende pra ela, porque ela quer fazer um motel aqui, cara. Não, não, não. Motel não. É um motel com sex shop. Olha só, o Meier é uma coisa super família, cara. Olhando pra você assim, Jéssica, a gente já vê como o Meier é família. Eu não sei nem como é que nasce criança aqui, porque aqui é tudo virgem. Não pode, não vende pra ela, ok? Depende de quanto ela tiver pra gastar. Olha, eu não tenho muito. Mas vai dar, senta aqui. Vou fechar negócio, querida. Vou falar uma parada pra vocês. Se essa vaquinha que vier pro Meier, vai ter guerra, ouviu? Guerra, war! Meu primeiro decreto. O fim dos impostos. Ele é a mão de bola! É demais! Pega a bandeira! Bandeira! Eu trouxe a bandeira. Ferdinando, eu passei em vários brechóis pra achar o melhor material pra você. Olha essa bandeira linda. Bandeira maravilhosa. Mostra pro público a bandeira. Aqui, público. Olha a bandeira dele, que linda. Peraí, deixa eu só botar bonitinho aqui? Olha isso. Horas pra botar a bandeira. Maravilhosa, né? Muito bem. Adorei. Mais uma pergunta fundamental, Ferdinando. Quem é que vai pagar essa bandeira? Cobre do Ministro da Fazenda. O quê? Que vem a ser quem? Você! Só uma perguntinha. Só pra tirar... Com que dinheiro que eu vou pagar? Porque assim, no momento, eu tô desprevenido. Assim, morto com farofa mesmo. Durinho, sem grana. Porque Vossa Alteza ainda não pagou o pessoal da pesada, né? Ah, bem que falaram que imposto servia pra alguma coisa mesmo, né? Entendi. Ferdinando, o que é que vai pagar? Rainha! Ferdinando, a mãe dos dragões. Aí, olha só. Alguém vai ter que pagar, minha rainha. Porque o cara que vendeu é grande, ele é teu fone, sabe onde você mora, pode dar uma confusão, isso é horrorosa. Explica pra ele, gatinho, que quando aqui a nação for proclamada, a gente vai ter uma moeda oficial e a gente paga. Por acaso, o nome dessa moeda oficial será Beyoncé? O pior é que ele acertou. Pai. Por acaso, Vossa Grandiosa Alteza deseja pagar os seus servos com Beyoncé? Sim. Com Beyoncé, Rionas e Katy Perry. Você tá de sacanagem, né, Ferdinando? Não mete essa, irmão. Eu tô fora. Você é um insolente. Você não irrita o rei, lacralha? Todo mundo aqui está precisando de dinheiro. Parece que essa grana aí não vale nada, rapaz. Você está demitido. Como é que é? Demitidíssima. Não, isso não vai ficar assim. Vai ter luta. Eu votarei. É isso. Ela tomou o quê? Louquíssima. Ferdinando, mas é o seguinte, quem é que vai pagar isso? É importante saber quem vai pagar isso. Você. Eu te nomei ministro da paganda. Quem é isso? É. Tá feliz? Bater aumento isso? Claro. Thank it, Paris. Minha Alteza, muito obrigado. Gostaria só de saber o seguinte, quando que essa grana vai começar a valorizar? Vai depender muito de você. Ô, Jesscat, o que é isso, Jesscat? Sua prima, né? É, sua prima gata. Desculpa. Fica isso, né? Eu já fiz muita coisa com ela. Não, não, não. A gente nunca teve nada. Não, 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 não. Isso. Viesche tripudiar. Viesche tripudiar da gente. Acabar com o orgulho do nosso grande Meyer. Não, rapidinho. Te corrigindo, porque agora é grande linche. Amor. Calma, Alteza. O negócio é o seguinte. É melhor eu cuidar das negociações diplomáticas. Desculpa, princesa. Vamos ali no meu ministério. É, logo ali em cima da pizzaria. A gente vai cuidar da nossa rendição. Entendi, isso vai se entregar pra mim, então. Mas é uma rendição. Pasquale, essa mulher é uma víbora, tá? Ela é uma mancha pra nossa família. Nós estamos em guerra por conta dela. Foi por causa dela, entendeu? Que o meu sangue perdeu e eu quis ficar contra o Linz. Quis separar tudo. Tá, então assim, você não tem nada contra o Linz. Seu problema é comigo. O Linz é até maneiro. Não, jamais falei que Linz é maneiro, tá? Nunca falei isso. Tá, então olha só. E se, pra eu decretar a paz, eu obrigar você a elogiar o Linz? Podem me prender, podem me bater. Podem até deixar-me sem comer. Que eu não mudo de opinião. Jamais falarei alguma coisa boa do Linz. Graças a Deus, porque o elogio vindo de você é meio queimação de chuva. Não, não... Então é o seguinte, vamos fazer uma coisa? Eu troco a paz por um imóvel que tá abandonado e caindo aos pedaços. Que é o caldeirão. Não! Tem jeito não, cara. É contigo, Terezinha. Aqui, ó. Vai assinar aqui? Mas, ó, mudou tudo, tá? Depois de guerra e tudo mais, nananã. Agora você tá saindo de graça mesmo pra mim. Só assinar. Aqui, ó. Sabe escrever, Terezão? Toma na digital então, né? Então vamos à paz? Oi, Linz. Tudo bem, galera? Olha só, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar paz pro pessoal do Meier, tá? Vamos deixar eles bem sossegadinhos. Porque agora, inclusive, eu vou abrir o meu motel. barra cabaré, barra sexy shop. Aqui no Meier vai dar um upgrade na vida deles. Gabi, eu vou poder fazer a quinta gay lá? Não, né, gente? Não pode fazer porque vai o quê? Caracterizar como o antigo Meier. Eu estou agora lançando, fundando, construindo um novo Meier. Beijo. Ó, você vai pagar as dívidas do caldeirão, né? Cacalaro. E depois vai depositar a minha grana, né? Cololó, né? Ótimo. Gente, é mentira dela. É sete. É mentira. Quando ela fica gaguejando, é sempre que a mentira foi essa piranha. Quem é que tá g-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-gaguejando? Que caô! Morte! Morte a Falciani! Morte a Falciani! Gente! É! Peraí, espada, calma. Estou falando a verdade. Não tô nem gaguejando. Não posso errar o texto. Se eu gaguejar vai dar a intenção que é outra coisa. Tá? Olha só, estou aqui pra pedir então um perdão, desculpa. O que eu mais queria era vir pro Meia, vir pra essa família, me sentir acolhida, amada, pelo elenco, pelo público, pela plateia. Se vocês me receberam, o canal, obrigada, gente. Não, peraí, Jessica, olha só, eu tô achando que agora ela tá falando a verdade, hein? Tá falando sim, sabe por quê? Eu conheço a Solinha, o direito dela que pisca, pisca e brilha quando fala a verdade, olha aqui. Gente, como é que pode uma pessoa com esse cabelo tão lindo falar mentira? Realizado, amor, é mega ré essa porra! Silêncio, rachas! Silêncio! Eu perdoo você, Gabi, eu ainda sou o rei disso aqui. Está perdoada, mas vai ter que me contar onde fez essa escova de quiabo. Eu vou te levar pra fazer de graça.